Redublar um diálogo, ou até mesmo gravar um diálogo novo, tá sendo um problema na hora de alternar figurino? Que a cada vez que você vai gravar, você tem que ir lá, muda de roupa, troca a maquiagem, grava a cena, desfaz a roupa, desfaz a maquiagem, grava outra cena, tá complicado, né? Mas tem uma forma tão simples e eu quero te mostrar agora nesse vídeo. Olá, quem é você? Eu sou o Bassani. Inclusive, nunca pedi isso, mas me segue no TikTok também, arroba alexbassani, simples, mais simples do que comprar paçoquinha na padoca. Bom, muita gente tem me mandado dúvida, cara, no Instagram principalmente, até se você não me segue lá, tá aparecendo aqui agora, me segue no Instagram pra dar uma moralzinha lá. Se você tem dúvida, manda lá que é mais fácil de eu ver do que ver aqui no YouTube. Qual que é essa dúvida? As pessoas estão tendo problemas na hora de regravar, dublar ou até mesmo criar um diálogo no TikTok. Porque a cada pedacinho de cena que ela quer fazer, por exemplo, ela quer fazer o personagem 1 conversando com o personagem 2. E aí a cada corte de cena, ela tem que trocar o figurino, fazer maquiagem, depois desfaz figurino, desfaz maquiagem. Tá sendo um problema sério isso daí. E isso acaba acarretando num tempo muito grande de gravação. Um negócio que às vezes você poderia fazer em 10 minutos, você leva lá 2, 3, 4 horas pra fazer um videozinho de 15 segundos. Ou 60 segundos como muita gente já vem fazendo no TikTok agora. E pra mostrar pra vocês como que isso é fácil, eu vou fazer uma cena, vou redublar um diálogo primeiro, mostrando pra vocês como que funciona a redublagem, trocando de personagem. Depois eu vou fazer um diálogo novo, como se eu tivesse criado, fazendo a cena do começo ao fim. Basicamente o conceito para os dois são os mesmos, mas eu sei que muita gente vai ficar com dúvida depois, então eu já vou fazer os dois pra não ter dúvida alguma. E mesmo assim, se ficar, já sabe, vai no meu Instagram, manda sua pergunta, eu faço o vídeo aqui e posto pra vocês. Ah, e é claro, tem mais uma coisinha que eu já ia me esquecendo. Se inscreve no canal, aciona o sininho e deixa aquele like maroto pro YouTube espalhar pra outras pessoas. Agora sim, sem mais enrolação, vem comigo pro vídeo. Bom, vamos lá então. Vou abrir o TikTok. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui em descobrir. Aí eu vou buscar aqui, ó, diálogo. Ó, já tá até ali que eu tinha feito uma busca agora há pouco. Eu vou aqui em hashtags, porque tem um do Esdras, Saturnino, que eu achei legal, vou usar ele. Esse daqui, ó. Velho, você não pensa no que você tá fazendo, cara? Eu tô fazendo merda! Acertou, por favor. Pronto, vamos usar esse daqui. Eu vou clicar aqui no disquinho e vou clicar então em usar som. Aí ele vai abrir a câmera. Pronto. Como eu só vou mostrar o conceito pra vocês, eu vou apenas gravar o diálogo e vou tirar o óculos depois pra gravar a outra parte. Como que funciona? A primeira coisa, nós vamos clicar aqui, ó. Tá vendo onde tá? Deixa eu pôr no preto aqui que fica melhor, ó. Tempo. Tá vendo o tempo aqui, ó? Vamos clicar em tempo. Velho, você não pensa no que você tá fazendo, cara? Tá, essa daqui é a primeira parte. Então vamos gravar essa primeira parte aqui. Que eu vou usar um óculos. Contagem regressiva. Velho, você não pensa no que você tá fazendo, cara? Beleza, gravei a primeira parte. Lógico que ficou desincronizado, mas não tem problema. Agora eu vou gravar a segunda parte. Eu não vou tirar o óculos ainda. Ou seja, você não vai mudar o seu figurino. Você não vai mudar a sua maquiagem. Você vai gravar assim, ó. Eu vou escolher o tempo. Vou clicar aqui no tempo. É o susto. Aí vamos dizer que nesse susto, vão ter duas paradas. O susto vai ser a outra cena. Então eu vou deixar só gravar normal, ó. Não vou fazer nada. Eu vou deixar gravando, ó. Pronto, gravou. Tá vendo aqui em cima? Aqui, ó. Ele terminou. Quer dizer, esse tempinho aqui, ó. É o tempo do... Que vai ser o susto. Que vai ser uma outra cena. Que eu vou gravar sem o óculos. No caso, você vai gravar aí com sua maquiagem trocada. Agora eu vou gravar um outro pedacinho. Que vai ser voltando a câmera pra mim. Eu tô fazendo merda. Acertou. Aqui nesse espaço vago, vai ser voltando a câmera pra mim. Que vai ser o cara que vai estar de óculos. Agora sim, eu vou fazer uma expressão. Sei lá. Tipo de admirado, né? Foi pra gravar. Pronto, já gravei a expressão. Vocês viram aqui também, só esse pedacinho. Agora eu vou gravar ele falando, eu tô fazendo merda. Tô fazendo merda. Acertou. Eu tô fazendo merda. Isso, pronto, até aqui. Essa parte vai ser a cena que eu vou gravar sem o óculos. Então, eu deixo ela rolar sem nada mesmo, ó. Posso fazer qualquer coisa aqui, que eu não vou usar mesmo. Então tá, vira ali, né? De novo, esse pedacinho que vai ser sem o óculos. Agora é a parte do acertou. Agora é a parte que eu tenho que gravar mesmo, que eu tô com o óculos. Pronto. Eu vou parar por aqui, porque o conceito eu acho que já deu pra entender. Agora, como que eu faço pra regravar aquelas duas partezinhas ali, que vai ser a cena que eu tenho que estar sem o óculos? Que é o cara que tá fazendo merda. Então eu vou clicar aqui embaixo, ó. Pra avançar. Essa cena eu vou mudar. E essa eu vou mudar. Então pronto. Como que eu faço pra mudar essas cenas? Aqui em cima, tá vendo ali, ó? Tem ajustar cenas. Clico ali. E seleciono a cena que eu quero deletar. Essa daqui, ó. Que vai ser sem o óculos. Não é deletar. Eu vou regravar esta cena. Então eu vou clicar aqui em refilmar. Ele vai abrir a câmera de novo. Agora eu tiro meu óculos. E é a parte do... Então eu faço olhando pra lá. E regravo de novo. Clico aqui no tempo. Só pra ele começar com três segundos, né? Pra dar tempo de eu me arrumar. Clico em iniciar gravação. Pronto. Regravou essa partezinha. É lógico que ficou um pouco desincronizado, né gente? Eu tô mostrando pra vocês o conceito. Mas vamos lá visualizar como que ficou. Vou clicar aqui de novo pra avançar. E vou clicar aqui embaixo em concluir. Tá. Vamos assistir como ficou essas partes aqui. Vamos salvar. Só que... Eu tenho que regravar essa ainda. Então vamos de novo. Clico aqui em ajustar os clips. Seleciono aquela parte ali que eu vou regravar de novo. E coloco refilmar. Então tá. Coloco refilmar. E aí eu vou clicar aqui em tempo. Eu tô fazendo merda. Eu tô fazendo merda. É sem óculos. Não se esqueçam que é uma outra cena. E vou pôr pra gravar. Ele vai contar três segundos. Eu tava com a mão aqui. Eu tô fazendo merda. Pronto. Já regravei aquela parte ali. Agora vamos lá ver como que ficou. Eu tô fazendo merda. Clico em avançar. Clico aqui em concluído. E agora vamos assistir o clipe todo. Velho, você não pensa no que você tá fazendo, cara? Eu tô fazendo merda. Acertou. Pronto. Viu só? Eu consegui gravar as cenas. Troquei as cenas que eu não ia usar. Fiz a mudança de figurino. Sem precisar fazer mudança de figurino a cada vez que eu fosse gravar uma cena. Beleza. Entendido então como que faz uma redublagem quando eu pego um áudio pronto. Agora vamos gravar o áudio que eu vou criar. É simples. O áudio vai ser básico e só pra vocês entenderem o conceito. O áudio vai ser assim. Olá, Alex. Tudo bem? Aí eu vou responder. Sim, tudo bem. E você? Aí eu vou responder de novo. Tudo bem. Olá, Alex. Tudo bem? Vai ser uma cena. E o sim, tudo bem, que é o final, vai ser a mesma cena. Como se fosse o mesmo ator. O sim, estou bem e você vai ser uma outra cena, um outro ator. Então como que funciona isso? Eu vou colocar pra gravar. Olá, Alex. Tudo bem? Bom, agora que eu parei, eu tenho que gravar a segunda cena, que é sim, estou bem. E você? Tá, agora vamos lá. Vou gravar. Só vou gravar normal, só pra eu conseguir o espacinho aqui em cima que eu já mostrei pra vocês. Então vamos lá. Sim, estou bem. E você? Beleza? Gravei esse espacinho. Agora é a hora de gravar o final. Ah, eu estou bem também. Que bom, então. Pronto. Terminei isso daqui. Agora eu vou mostrar o conceito, como que eu faço. Vamos avançar. Vamos aqui de novo em ajustar clipes. Eu vou mudar esse segundo. Vocês se lembram, né? Então tá. Vamos colocar aqui em refilmar. Esse segundo que eu vou refilmar vai ser o segundo ator. Então eu tô fazendo mudança de ator tirando óculos. Beleza? Agora sim. Vamos regravar só aquele pedacinho. Sim, eu estou bem. E você? Pronto. Já regravei. Agora vamos clicar em avançar. Vamos clicar aqui em concluir. E vamos ver como ficou o nosso clipe. Deixa ele começar de novo. Olha lá. Vamos ver. Olá Alex, tudo bem? Sim, eu estou bem. E você? Ah, eu estou bem também. Que bom, então. Se eu quiser editar. Ah, ficou muito espaço aqui. Eu quero cortar. Eu quero editar. Não gostei do diálogo. Ficou muito longo uma resposta e outra. Então eu clico no clipe, por exemplo. Eu tô vendo que esse último aqui, ó. Tem um espaço. Quer ver? Vamos dar play. Ó. Tem um espaço. Não gostei desse espaço. Então eu clico nele e corto. Até a hora que eu já vou começar a responder, ó. Comecei a mexer a boca e a hora que eu vou começar a responder. Ah, eu estou bem. Pronto. E clico em concluir. Ah, eu estou bem também. No segundo também tem um espaço que eu não gostei. Sim, eu estou bem. Aí eu corto. O começo tem um espacinho também. Vou cortar. Pronto. Sim. Vou concluir. Sim, eu estou bem. E o primeiro, com certeza, também tem algum espaço que eu não vou gostar. Olá Alex, tudo bem? Tem uma pausa. Pronto. Clico em concluir. E agora eu assisto inteiro. Olá Alex, tudo bem? Sim, eu estou bem. E você? Ah, eu estou bem também. Que bom, então. Pronto. Melhorei. Agora eu clico em salvar. Tá feito o meu clipe. Olá Alex, tudo bem? Agora aqui é o básico. Clico em avançar. Faço todas as edições que eu tenho que fazer. Escolho a capa. E clico em publicar. Caraca, era muito fácil e você não estava conseguindo, né? Pois é. Eu estou aqui para te ajudar. E ajudar você a deixar o seu TikTok muito mais interessante para quem assiste. Agora eu vou te pedir o seguinte. Comenta aqui embaixo qual é a maior dificuldade que você tinha quando ia gravar essa cena de diálogo que tinha que ficar mudando os personagens. Era essa mesmo a sua dificuldade? Comenta aqui que eu quero saber. Não se esquece de deixar o like. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau. Um forte abraço e tchau.